MamakuPlays aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Legends E galera, hoje eu não quero saber de nada, eu não quero saber que GT vai ganhar Buffs, tá ligado? Que a gente vai entrar numa celebração da saga GT Não quero saber que o Gogeta Super Saiyan 4, o LF vai ganhar Zenkai Eu não quero saber de nada disso Hoje eu quero saber de jogar com o melhor trio da história desse jogo, beleza? Então você já arraspa abaixo, clica no joinha, beleza? Que a mãozinha não vai cair Clica também no botão de inscrever-se, caso você não esteja inscrito Com certeza, envia esse vídeo para os seus amigos, que eles vão adorar, beleza? Em qual outro canal BR de leds você vai ver jogando com o melhor trio da história? Só aqui numa MamakuPlays, então se inscreve aí caso não esteja inscrito Compartilha esse vídeo com os amigos E não menos importante, como eu falei anteriormente, deixa o like, beleza? E verifica sempre se o sininho de notificação está ativado Para não perder os vídeos futuros aqui do canal Beleza, galera? Bom, o texto chegou, né galera? Vou jogar com os três melhores do jogo Um buff para cada E vamos nos divertir no PVP, beleza galera? Eu garanto para vocês que eu não passei raiva gravando esse vídeo Bora lá! Hum, vamos pegar uma GTzinha aqui para começo de conversa Bom, confesso para vocês que eu não estou muito preocupado não Seria bem que a gente pegasse uma Universe Rep, uma Androids Para vocês verem como está o nível de GT, né? Ainda bem que vamos começar o ano com uma campanha de GT, né? Mas vamos ver, né? Por enquanto que ele está apanhando Ah, esse Bergamo aqui está de boa, vamos trocá-lo É, será que eu deveria ter previsto isso, né? Mas está de boa, está de boa, Bergamo está tankando bem também Olha lá, olha só, olha só, cadê o dano? Cadê o dano? Opa, aí também não, né? Aí também não Tá, maravilha É, voltou o pulo Mas está de boa Isso, hum, pegamos no pulo Pegamos no pulo já era, já Hum, é Aqui Ela não trocou, ok Já vamos usar a Ultimate, galera Aqui é o negócio seguinte, a gente tem que usar essa Ultimate mais Assim que possível para caso um dos três Lobos irem de valo, né? Quer dizer, no caso o Bergamo ou o Basu A gente, né? Ter usado a Ultimate e ter arrancado o máximo de dano possível, né? Porque, para quem não sabe Essa Ultimate do Bergamo, se você tiver os outros dois Cachorros companheiros na batalha ainda vivos Ela dá mais dano possível, né? Agora, se um deles tiver morrido Aí o dano será menor Tá, opa Cartinha verde Maravilha Essa cartinha verde do Bergamo aqui é sensacional, olha Tá, soquinhos Opa Não, não, não Maravilha E a irmã com essa carta verde dá para você combar o seu inimigo Caso ele venha de Strike, né? Uh, olha esse dano Tá, maravilha Vai para o ladinho Vai para o ladinho Hum, ok, ok Ele vai ficando mais forte, né? E vai tancando mais, né? Filha Bola Uh, cartinha verde Maldita, hein? Tá, ok Tá, ok O que já era Credo Tamo em vantagem Tamo em vantagem Mas ainda tem muita partida ainda, né? Opa Rise Maravilha Esse truco do soquinho Sempre aparecendo para me salvar Agora falta a gente acertar, né? Maravilha Eita, minha vantagem, galera Pra vocês verem como que O atual estado da Tag GT, né? Perdendo para os cachorros loucos Tá O Bergamo já era No problem Bergamo não, caramba O Lavender Nossa senhora É que é igual Igual Só, só, só muda a cor Hum, já era Já era Maravilha Será que essas cartinhas aqui Vai ser o possível Para Liquidarmos a fatura? Não Acho que ainda não A gente vai precisar de mais uma mão cheia de cartas Tá beleza Tá beleza Vem mais uma Boa, boa Mais uma, mais uma Ah Tá beleza Tá beleza Tá beleza Tá Soquinho Tá Maravilha Vamos dar Blast já Tá Ele gastou esquiva Maravilha Eu pus para frente o jogo Para dar o soquinho Bom Não ia adiantar, né? Que ele veio no Strike Opa Rise, né? É Deveria ter trocado diretamente para o Bergamo Já esquivado Mas tudo bem, tudo bem Salve engano Ele tá sem esquiva, né? Só a gente Assim que o Bergamo entrar na luta Já meteu um fatalzão na cara dele E aí é GG Good Games Easy Peasy Lemon Squeeze Mentira Foi a luta acirrada, acirrada E é isso mesmo Já era, meu fi Ah, mas lutasse, hein galera Ó Primeira lutinha daquele jeito, fi Ó Aquecendo os musculins Ah, moleque Mas olha, eu vou falar para vocês Show, viu? Era uma equipe GT, né? Dentro do possível Era uma equipe GT forte A única coisa que poderia melhorar Era os equipamentos, né? Mas Levamos Vamos para a próxima galerinha Oh boy Agora eu acho que nós estamos fritos, hein? Equipezinha topzera E equipamento mais topzera ainda E ainda tem esses lag do Caciu, né? Agora nós estamos fritos, galera Mas Vamos tentar fazer nosso melhor aqui, tá ligado? Beleza, tá beleza? Aí vocês não arrumam nada As suas cabeças de lata Aí é de boa Bergamo tanca de boa Isso Ó o vinho fatal Ó o vinho fatal Uh, levou sorte desse corno Que ele estava em cor neutro Se não Era mais da metade, viu? Opa, pegamos Pegamos Tá, vou tentar fazer um fake Ah, moleque Aí sim, hein? Dropzinho Tapizeira Isso, maravilha Já vou meter esse peixe ao novo já, né? Nossa, boa Boa, Bergamo Boa Soquinho no bucho Ah, filha Mais soquinho Uh, vai levar, vai levar Ah, não vai, vai, vai Uh, bobeou, hein, filho Bobeou Tu dormiu no ponto agora, hein? E eu agradeço, logicamente, né? Até agora você tá... Tá surpreendente, hein? Na moral Tá, tamo tancando bem O dano também tá excelente Uh, rapaz Aí o desgraçado Esperou até o último milissegundo E aí complica nóis Tá, beleza Bergamo Bergamo De boa Aqui tu não arruma nada, filho Aqui É bom você trocar pro Gohan Beast, é? Porque senão Um Special Move Ah, vai lá, base Toma essa pra nóis aí Uh, só isso Ai, esperava mais, Beast Opa Hum, tá Agora jogou bem, jogou bem Esperou Na hora correta Tá, beleza, tá, beleza Hum, é Lavender Vai pro saco Opa Ou será que não, hein? Se vier de Fatal Ah, vai lá, Bergamo Boa Maravilha, maravilha Tá Opa Maravilha Ainda bem que ele não veio no Rising Tá Nossa Perfeito Perfeito E como eu disse pra vocês, né Assim que possível Usar o Ultimate Enquanto os outros dois Canídeos Estiverem vivos Fica do Laranjão? Acho que vai dar um bom dano, hein? Uou Meio Ok Excelente dano Uh, levou, levou É Ok Beleza, vamos com calma Ativei a minha build, né Pra nós farmar Uma cartinha Uma cartinha com Esfera do Dragão O que não adiantou muito, né Porque Nosso básico foi de vala Tá, beleza, tá, beleza, tá, beleza Opa, pegamos, pegamos Maravilha Vai lá, Bergamo Tá Opa Beleza Beleza Ah, não Aí não Aí Pô, eu não fiz isso Esse jogo Eu não dei os tapinhas Eu relei uma carta Pô, aí Vocês me quebram O jogo Uh, perfeito Perfeito Será que eu tenho que dropar Aí agora, hein Tá, ok Vai lá Por que Ele só tinha cover de blast também Nem tinha porque eu dropar, né Tem mais uma Perfeito, perfeito Tá, maravilha Maravilha Uh, desgramado Aí se vai a nossa chance Poderia ter usado o Ryzen? Poderia Não, não Aí não, aí não Aí não Ah, ai Tá, ali Aí o adversário dormiu no ponto, não sei porquê. Maravilha. É, aí foi nosso fim, galera. Vamos para a saideira. É, eu acho que essa partida aqui a gente está mais lascado do que na partida anterior, viu, galera. E ainda mais esse lag aí, aí complicou de vez, né. Tá, foi direto, burrão. Nossa, mano, esse Vegito Blue Ultra vai ser um problemão. Meu Deus do céu. Tá, temos a nossa cartinha verde, maravilha. Uh, rapaz, aí eu afobei, mas ainda bem que a gente tinha carta verde. Maravilha. Uh, caramba, podia ter combado, hein. Nossa senhora, agora afobei. Agora afobei demais, nossa. Desperdecei um combo e ainda gastei uma carta verde à toa. Parabéns, mamãe. Ah, bom, está de boa. Até que o Basilzão está tancando também. O Bergamo já esperava ele tancar, né. Mas o Basilzão, maravilha. Uh, essa galzinha chata, hein. Tá, beleza. Vamos com calma, com cautela. Tá, vamos lá. Uh, poder ter um strike aí. Oh, Reflexo, me ajuda aí, pô. Ah, beleza, beleza. Aí você não arruma nada, filho. Aí só o Ryze para derrubar, tá ligado? Levou, levou. Levou, levou. Oh. Achou que ia vir na Bless, né. Achou errado. Uh, pegamos no pulo e você desperdiçou a sua... A sua... Essa habilidade extremamente roubada do Vegito Bruto de quando entra na partida pela primeira vez tirar sua barrinha de esquiva. Que pena, né. Ai, ai. Ih, já vou no Ryze, né. Não sou besta, né. É. Se a gente poderia derrubar, a gente derrubou mais fraco, né. Mas tá tudo bem, tudo bem. Essa gaudia do Gogito também é um pé no soco, então pelo menos já nos livramos dela, já, né. Ok. Não vejamos sempre o lado ruim da coisa, né. Vejamos o lado bom. Uh, vai para o ladinho mais um, vai para o ladinho mais um, vai. Uhul. Uhul. Aqui não adianta nada. Se a gente ganhar, tanto faz. É. Ganhão, mas... Ok, ok. Tá tranquilo. Tem uma balinha. Para deixar... Tinindo o nosso querido base. Opa, opa. É, ai não vai ter o que fazer. A gente vai ter que fazer usar essa gauja aí, né. Ok, ok. Vai mais uma, vai mais uma. Vai para o ladinho, vai para o ladinho, vai para o ladinho. Ouuu. Ouuu. Tá, maravilha. Vamos lá, vamos lá. Boa, boa. Como você está ligado, é a hora da ultimate, né. É a hora da ultimate. Uhul. Caramba. Eu vi que não sei se vai arrancar um bom dano. É. Ainda mais que ele tem aquela habilidade de restaurar um pouco de vida, né. Uhul. Não, não vai ser uma habilidade de exercício. É. 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 Isso é o que dá, ficar apertando Igual um bobo Mas tá de boa, tá de boa Nosso base aguenta é essa Creio eu, né Boa, boa, boa Tá, maravilha Come mais uma balinha Uh, perfeito Nossa, maravilha Agora já era, fi, agora Perfeito Agora só temos que nos preocupar com o Goku Ultra O que não é pouca bosta, convenhamos Tá, já vou fazer ele gastar Essa ultimate aí já, né Que de qualquer maneira Ele já ia levar o base mesmo Se eu não trocasse, eu trocasse, ia levar O base não, caramba, o Lavender Esses cachorros, viu Quase uma confuseraiada com os nomes Que eu vou falar pra vocês Uh, desgramado Vai levar, vai levar, vai levar Vai levar Ele achou que eu ia em golpe normal Ai, ai Sabe de ir na inocente Bom Ele já tem o Ryzen com certeza, né Então eu não posso bobear Se eu não bobear O adversário bobeou demais, viu Olha Pra vocês verem, galera É aquela, a máxima, né Não adianta nada ter um personagem estreladaço Se tu não manja esporra nenhuma do jogo Bom, galera Mas esse foi o videozinho Espero que tenham gostado Conferência, deixa o like Se está inscrito no canal Beleza? E é isso, galera Vou ficando por aqui Volto no próximo video Valeu Falou E tchau 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 Tchau